Mas eu não vou culpar as casas de adubos dos projetistas, porque, na verdade, quem é que está induzindo a isso? O produtor, porque o produtor quer comprar um sistema mais barato. Só que o mais barato é o projeto hidráulico. O projeto agronômico contempla capacidade de retenção de água, qual é a cultura que você vai implantar, se você vai implantar um sistema de fertigação.